Olá Legião Sinistra! Sejam bem-vindos ao meu canal. Com certeza, você já procurou por vídeos de terror pela internet? Pois ela está cheia de conteúdos feitos para nos deixar morrendo de medo. Será possível você encontrar de tudo um pouco. Desde as lendas urbanas, como a da loira do banheiro até fantasmas que aparecem em lugares inusitados. Quase tudo feito especificamente para te deixar com um arrepio profundo na espinha. Dentro deste grande catálogo de coisas aterrorizantes, você facilmente irá se deparar com os vídeos 333, 333 e 333. Após o usuário do Reddit alistar, as pessoas foram ao YouTube procurar e acharam vários vídeos intitulados 333, 333 e 333. Existe uma série de vídeos no YouTube chamados de 333, 333 e 333. Além do nome, eles têm em comum o fato de serem todos preto e branco, passando imagens, frases e sons sem conexão ou sentido aparente, e que causam medo e estranhamento em quem vê. Não existe nenhuma lógica ou narrativa exposta para que possamos tirar algum sentido. E como toda boa lenda urbana da internet, não existe nenhuma origem certa dos vídeos. Ninguém sabe ao certo como eles começaram, mas acabaram viralizando e deixando milhares de pessoas morrendo de medo de dormir no escuro. Porém, existem fóruns e sites de terror que proliferam informações sobre a origem dos vídeos. Alguns acreditam que todos eles fazem parte da propagação de uma seita satânica, enquanto outros dizem que algumas imagens parecem ser de algum manicômio. Talvez a teoria mais famosa dessa lenda urbana seja a de que tudo começou na TV. Muitos sites, especializados em histórias de terror, contam que a origem dos vídeos 333, 333 e 333, possa ter começado em 22 de novembro de 1987, nos Estados Unidos. Ele é chamado de Wyoming Incident, além da conta que faltavam 45 minutos para meia noite daquele dia, quando um hacker, teria invadido o sinal de uma rede de TV em pleno horário nobre, durante o início do noticiário. Ele teria tirado a programação do ar e colocado para ser transmitido um estranho vídeo que deixou muitos espectadores assustados e confusos. Confira agora, no vídeo de hoje, alguns desses vídeos macabros e assustadores. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.